Os Inventores Os Inventos feitos de amor e suor Eles sonharam e fizeram do sonho o caminho Que nos leva ao futuro e que nos faz voar Eles inventaram, arregou-me o compasso A humanidade com eles deu um grande passo Era uma vez os Inventores Os Inventores, o comboio, o avião, o automóveis Conquistar o espaço e com o telescópio mostraram Estrela azul ao ganhar Trará sempre novas descobertas Dando certezas e esperanças coisas incertas Os Inventores Os Inventores Marconi e as Ondas Estás triste, oh Tepe? No entanto, vais reinar sobre todo o Alto Egito A princesa que eu amo vive longe, no Baixo Egito É só pedires-lhe para vir ter contigo Tens razão, mas os meus inimigos podem estar à espreita Vou enviar uma mensagem secreta Aqui tem isto de mes, o nosso melhor mensageiro secreto Ninguém, nem mesmo ele, vai conhecer a tua mensagem Agora diz-lhe a tua mensagem, mas cuidado Que ninguém a ouça E agora só nos resta esperar Tanto tempo Ótimo Completamente elegível Agora podes ir Oh, princesa Chegou um mensageiro Então podes mandá-lo entrar Por Osiris Por Osiris, ele ama-me Depressa, um escriba Tanto tempo Está completamente elegível Vai O mensageiro Vamos agarrá-lo Sabemos que trazes uma mensagem secreta do Baixo Egito para o Alto Egito, miserável Não, não trago nada Oh, meu papiro Não é ele, o mensageiro Vá lá, podes ir embora Desanda Com o tempo, os homens começaram a querer enviar mensagens mais depressa Os gregos, por exemplo Eu sabia Os gregos É o costume Há mais de 3 mil anos Durante a Guerra de Troia Vitória, rega a Memnon Os gregos ganharam a batalha Envia já uma mensagem à rainha Não, não, há uma mãe mais rápida Não, não, há uma mãe mais rápida Não, não, há uma mãe mais rápida, rapaz Não, não, há uma mãe mais rápida A guerra de Troia Acabou, ganhámos Ah A Memnon está de regresso Quer uma perna de carneiro assada para o jantar Acompanhada com batatinhas e feijão verde E uma ânfora de vinho de nemeia À medida que o tempo passava Descobriam-se meios cada vez mais rápidos de transmitir mensagens Mesmo antes do descobrimento da América Os índios Pequeno urso tranquilo Vai enviar uma mensagem a Raposa Atrevida Para lhe dizer que a nossa refeição se aproxima do lado do sol poente Ele que se prepare mais os seus bravos caçadores Raposa Atrevida recebeu a mensagem Está a reunir os guerreiros para a caça Chegaram os bisontes Preparem-se Esperem, há outra mensagem O ancião diz que para o jantar quer perna de bisonte com batatas e feijão verde Ao longo dos séculos as pessoas tentaram que as comunicações fossem cada vez mais rápidas Um dos sistemas mais eficazes foi inventado pelo francês Claude Chappe em 1793 Isso não vai funcionar nunca Importa-se que ir fechar a porta, por favor E a janela também Muito bem, está tudo fechado Nada entra e nada sai, não é? Claro, mas por que é que perguntou isso? Ahm, não, não, também não Ora, muito bem Meninos, de onde é que vem esta música? Da rádio, é claro Claro que vem da rádio, mas de onde é que ela vem realmente? Ahm, vem da... Vou mostrar-vos outra coisa Então vocês acham que nada entra e nada sai da sala No entanto, vejam os raios de sol Mas isso é lógico, mestre Os raios de sol atravessam os vidros E há muitas outras coisas que também atravessam os vidros Ondas invisíveis que não só os atravessam Como também atravessam portas fechadas, paredes Invisíveis? Sim, nós vemos apenas as ondas de luz Se pudéssemos ver as outras Imaginem... Ahm... Mas o que é que se passa? Mas... mas que grande confusão Um alemão, Heinrich Hertz Aprendeu a transmitir estas ondas de um local para o outro Era possível criar ondas e transmiti-las muito depressa A que velocidade? A velocidade da luz, 300 mil quilómetros por segundo Mas ainda era preciso aprender a utilizar estas ondas Foi um italiano, Guilherme Marconi, que teve a ideia Ele gostava de construir engenhocas e era muito curioso Já em criança fazia todo o tipo de experiências Ahm... Oh, Guilherme! Outra vez não! O teu pai vai ficar furioso És insuportável Mas mãe, eu queria ver se conseguia criar um campo magnético Como é que fizeste isso? Muito habilidoso, Guilherme Ah, com aquilo Ah, minha máquina de costura Eu preciso dela Não te preocupes, mãe Eu volto a montá-la quando o frango estiver assado O nosso filho é talentoso, vês? Eu preferia que partisse menos coisas Por isso, senhor guarda, é na casa dos Marconi Disseste que eles destilam álcool? Sim, senhor Polícia Em nome da lei, deixe-me entrar Está a ouvir? Polícia, o que é que se passa? Fabrico clandestino de álcool, a destilação é proibida Em casa minha há álcool Vamos ver Vou fazer uma busca à habitação Isto aqui o que é? Il Soutano Meu filho vem brincar para aqui de vez em quando Brincar? Vamos lá ver isso Oh Ah, uma destilaria clandestina Hã, cavalheiro? Ah, mas que coisa faz, Guilherme? É uma experiência, pai Sobre a destilação do álcool Ai, é proibido Este é meu filho, senhor guarda Passou o tempo a fazer experiências Disparatas Pode ficar com elas Não se volte a repetir Ah, está bem Desta vez eu fecho os olhos Mas desmonte-me o alambique Então, a escola Bom pai, chum bem nos exames Tu é mesmo o stronzo Nosso filho não sabe fazer nada A escola técnica Acho que lhe fazia bem, não? Achas, mas eu não tenho tanta certeza O dínamo produz uma corrente elétrica Que se transmite pelos fios Aproxima-os, Guilherme Deste modo é possível transmitir mensagens a grande distância É o telégrafo Vejam Deve ser possível prescindir do fio Mas isso é impossível Há um telégrafo sem fio Com o coesor de Bramley E a antena de Popov Quanto mais alta estiver Mais longe podemos transmitir Como qualquer coisa, Guilherme Se não, ficas tranquilo Sim, claro Foi fantástico Hertz conseguiu transmitir ondas Entre dois extremos de uma sala E tudo isto sem fio Vocês já virão? Sim, e agora? Quer dizer que deve ser possível Transmitir mensagens por todo o mundo Sem necessidade de fio Ah, telégrafo sem fio Estás a sonhar Onde está Guilherme? Está no sótão A trabalhar A trabalhar? Ele está a partir-lhe todo Alora, dás-nos a honra de jantar connosco? Mas o que é que aconteceu, Guilherme? Nada, mãe Um pequeno acidente Só isso Mãe, mãe Anda cá ver Sim Já vou Já vou Oh, mãe Consegui Anda Quero que sejas a primeira a vê-lo Anda cá Carrega nesse botão Vá lá Como podes ver, não há fios Outra vez É como um telégrafo Mas sem fios Agora só tenho de aumentar A distância de transmissão Então terei inventado O telégrafo sem fios E tu ficarás orgulhosa de mim Ah, sim Mas será que os obstáculos, os muros, as colinas não vão bloquear as ondas? Senhor Marconi, as ondas dispersam-se com a distância Acha que é possível captá-las a 20 quilómetros daqui? O sol está a 50 milhões de quilómetros de distância No entanto, vemos os seus raios Sentimos a sua radiação Que disparate Nada atinge a potência da radiação do sol Quer igualá-la? Enquanto não consigo igualá-la Contente-me em transmitir até àquela colina Que está ali O meu assistente encontra-se lá Fantasias Se eu conseguir, prometo que coma o meu chapéu Já está Como é que eu sei que é uma verdadeira mensagem? Pode ser uma vicarice Visto que conhece o código morse, cavaleiro Por que não lhe faz uma pergunta? Vejamos Vou perguntar-lhe quanto é dois vezes três Dois vezes três, sei Como vê, não é uma vigariça O seu chapéu, por favor Prometeu que o comia Bom apetite, cavaleiro Mas os italianos pouco se interessam pelo trabalho de Marconi Em 1896 viaja para Inglaterra Olha, ali, as malas Bombas, são turistas Não, é um rádio Um quê? Não conheço Abra É, então Cuidado com isso Vocês vão partir o material todo Silêncio Temos de verificar O meu material Mas não pode ser Vocês estão a destruir tudo Vá lá, podem passar Vão Pois é, senhor ministro Vamos trocar sinais entre Inglaterra e França A distância, 46 quilómetros E tudo sem fios Hum São quase 30 milhas É muito Acha que consegue? Bom, vai ver Comunicação estabelecida Parabéns, senhor Marconi A sua invenção interessa-nos Mais alto Estamos no Canadá A mensagem tem de chegar a Inglaterra A 3 mil quilómetros de distância A antena tem de estar mais alto Puxem-me para baixo A primeira emissão de rádio transatlântica O que é que estamos aqui a fazer com este frio de rachar? Instalar uma estação de rádio junto ao Polo Norte Para transmitirmos para todos os azimutas Cabo Breton Ali está, chegámos Estendemos um fio de antena até ali E outro até lá acima Deve chegar Então Podes ir, vai Sim, consegui estabelecer contacto com três navios a várias centenas de quilómetros de distância A invenção da rádio marcou o início de uma nova era Num instante As informações eram transmitidas de um extremo ao outro do mundo Pela primeira vez Os navios podiam comunicar entre si e com a terra Assim, em 1909 Vim para o rádio de pressa Comunique à nossa posição 26 milhas a sudoeste de Nantucket Peça socorro imediato Só nos resta um foguete de sinalização O auxílio está a chegar Eles estão perto Agora há brando, Capitão Eles estão quase a alcançar-nos Vamos lá Vamos, Capitão Dispare o foguete Eles estão próximos Vem, Vins Estamos salvos Pela primeira vez Os navios em perigo Podiam pedir socorro a outros navios Distantes dezenas ou centenas de quilómetros Mas isso nem sempre impediu as tragédias Abril de 1912 Para a sua viagem inaugural através do Atlântico Um novo gigante dos mares O Titanic Larga de Southampton Não há nada a fazer, Capitão Não consigo contactá-los O rádio está sempre ocupado Tenta de novo Temos mesmo de os contactar Vão direitos à catástrofe Atenção Atenção Está um iceberg à vossa frente Estão em perigo Graças ao seu emissor de rádio O SOS do Titanic foi ouvido E numerosos navios foram em socorro dos náufragos 740 passageiros foram salvos Graças à rádio Um em cada três Esta tragédia deu a conhecer ao mundo A telefonia sem fios E contribuiu para a fama de Marconi Sr. Marconi Governo britânico paga-lhe 200 mil libras Pela exploração do seu invento O governo italiano 100 mil liras A França 150 mil francos O México 50 mil pesos Os Estados Unidos da América Meio milhão de dólares O Brasil A Polónia A Espanha A Argentina O que é que eu vou fazer Com este dinheiro todo? O que é que se passa? Uma coisa importante Desculpe Eu não me demoro nada Eu volto já Eu sei que também é possível transmitir imagens Mas como? Marconi pensava na televisão Mas ainda era demasiado cedo Porém graças a ele A rádio difundira-se por todo o mundo Mestre, e a televisão? Quando é que foi inventada? Bom, essa também é uma história de ondas Mas essas ondas tinham de ser amplificadas E como muitas vezes sucede O acaso deu uma ajuda Chocley, ligue-se o aparelho, por favor O que é que vocês estão a fazer? Estamos a investigar, chefe Assim o espero Afinal de contas São investigadores O que é que perdeste, Bratain? Uma caixinha quadrada Com três pernos metálicos E para que é que serve? Ainda não sei, Baldin Mas pode ser útil Olha, encontrei uma coisa Não é bem o que tu querias, mas... Olha, aqui está Mas o que é que vais fazer, hã? O que é que vais fazer? É, cuidado, Walter Ainda está ligado Estão a ver, rapazes? Amplifica a corrente Eu acho que essa coisa faz oscilar a corrente elétrica Como a água numa cascata Urra! Aplausos É tão pequeno que não o consigo encontrar. Mestre, é isto? Ah, sim. Obrigado. Reparem, é pequeno, mas mudou o nosso mundo. Esta coisa virou-o do avesso, transformou-o, revolucionou-o. Mas isto é tão pequenino, o que é? Isto, meninos, é um transistor. Hã? Que disparate, Mestre? Um transistor é isto? Hã? Um transistor é isto. Pode amplificar a corrente. Detetá-la, mudulá-la. Está presente em tudo ou quase tudo. Em televisões, computadores, máquinas de lavar, aviões, foguetões, satélites. Graças a ele, viajamos, comunicamos, vemos tudo o que se passa no mundo. Pois é, o progresso é isso. Os inventores mudaram o planeta que temos. Conquistadores de tudo o que um dia seremos. Eles pesquisaram, inventaram, provaram, descobriram. A gravidade é, propaga-se do sumo e da luz. Os inventores criaram-nos um mundo melhor. Com os seus inventos, feitos de amor e suor. Eles sonharam e fizeram do sumo... A gravidade é, propaga-se do sumo e 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 do sumo.